Alô malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Madalena Gigante, para quem não me conhece, e hoje vamos estar a testar os novos produtos da Neutrógena. Então, eu já vos tinha falado num vídeo dos meus favoritos de Março e tinha-vos falado deste creme da Neutrógena, que foi um dos cremes que eu recebi e é muito bom para a cara. E eu neste momento estou aqui, ó, cheia de borbulhinhas, porque tenho andado a comer chocolates. E então, este creme veio com mais esta máscara e esta máscara. Isto é mesmo uma daquelas máscaras e esta é tipo creme, uma espécie de creme. Já, veio com estas duas. Vou testar esta máscara e depois vou aplicar este creme, porque este creme é o que eu tenho posto sempre e, para mim, eu acho que tem feito resultados. Só que agora, como tenho andado a comer chocolates, estou aqui com a cara cheia de borbulhas, deve dar para ver perfeitamente. Esta máscara é uma daquelas máscaras de 15 minutos e eu já tenho a cara limpa, estive a lavar e é o primeiro passo. Depois tenho que agora abrir isto. Vamos lá ver. Esqueci de me referir. Isto é a gama hidrobust da Neutrógena. E como é que eu abro isto? O Zé! Já, mas estou a pôr-se uma toalha porque isto está a pingar imenso. Esperem lá. Espera, espera, espera. Isto é para a boca, isto é para a boca. A máscara é o quê? Eu estou a ver isto bem. Isto é um é grande para a minha cara. Não vejo nada. Eu nem sei se estou a pôr do lado certo. Ah, caga. Eu não estou a gostar de nada disto. Ai, estou linda. Pois, este lado está rebuas. Este lado... Ok, se calhar estou a pôr do lado errado. A sério? Isto tem lados. Olha. Eu nem sei o que é que pareço neste momento. A máscara está a pegar-me toda louca. Eu acho que não vou mexer mais. Isto está bem esquisito, ok? São 15 minutos, são 11h28. Estou a olhar para ali porque estou a olhar no meu espelho. E está bem posto, sequer. Oh, Zé. Zé. Oh, Zé. Preciso que venhas parar o vídeo. Ok, isto está a quase fazer os 15 minutos. Esta cena é fixe, hidrata o lábio. Ok, isto está a quase fazer os 15 minutos, como disse. E a seguir a isto, tiramos a máscara e massajamos a cara com o resto do produto. Isto é bem fresco, mas eu tive dificuldade em perceber qual era o lado que eu punha a máscara. Não sei se isso é suposto. Eu não costumo fazer muitas máscaras. Mas como isto tem um lado mais rugoso e o outro mais suave, deve ser o suave. Foi o que eu fiz. Pronto. Mas bem. Vamos lá então tirar a máscara. Isto é bem fresco. A parte de cima da máscara e a parte de baixo. Pronto. Agora é... Isto ficou um bocadinho úmido. E o suposto é massajar e espalhar bem o resto. Pronto. É daquelas máscaras normais. 15 minutinhos. Não é muito tempo. Dá para fazerem qualquer coisa. E eu depois tenho esta, que é a Cream Mask. E se quiserem que eu faça um vídeo a experimentá-la, deixem aí nos comentários em baixo. Acaso deve ser fixa esta também. E como ainda estou aqui com borbulhas dos chocolates todos que andam a comer, acho que preciso de outra máscara. Estou a sentir-me fresquinha. Tenho a cara bem fresquinha. E está macia. Cheira bem. Eu acho que a cheira super bem. Agora daqui a nada, deixo secar isto um bocado e ponho um pouco do meu creme. Se vocês verem, ele já vai ali. Eu uso mesmo muito este creme. Todos os dias ponho creme. Ou de manhã ou à noite. Por isso, eu já tinha dito que eu recomendo imenso este creme da Hidrobus, da Neutrógena. E a máscara também é muito boa. Estou mesmo com a pele super fresquinha. Não se esqueçam de subscrever o canal. Estamos quase, entre aspas, nos dezentos. Eu queria chegar muito aos dezentos agora no final de maio. E ponham gosto no vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de comentar aí em baixo. Se queriam que eu também experimentasse outra máscara em vídeo. Por isso, acho que é isto, pessoal. Vou agora pôr um pouco de creme. Vou me hidratar. Vou descansar um bocadinho. Hoje é domingo. Espero que tenham todos também um bom domingo. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.